É galera, vou mostrar aqui essa escavadeira aí que eu comprei ela em 96, lá no Extra, né, essa aqui foi tirada do fundo do baú aí, tá até empoeirada, havia até esquecido desse brinquedo aí, como eu posso falar, ela é rádio controle, controle remoto aí de fio, né, ele é dessa marca aí, ó, New Brick, ela é completamente feita de plástico, né, não tem nada de metal, isso aqui, ó, tudo é plástico, né, tá aí a concha, as esteiras de borracha, essa escavadeira aí, é, era mais ou menos pra brincar, né, o problema dela era só as pilhas, né, você tá vendo aí quatro pilhas pequenas aí, então a autonomia da pilha é pouca, né, eu vou virar ela aqui, então o que que acontece, com a autonomia da pilha pouca, então na época pilha cara e, e autonomia pouca, né, você acaba desistindo do brinquedo, né, então é tipo assim, meio que foi um brinquedo que não fez sucesso, né, ele meio que foi falido devido a pouca autonomia aí das pilhas aí, né, gasta muito, mas era um brinquedo bem interessante, ela movia aí essa, a concha aí, direitinho aí, igual a escavadeira de verdade, andava pra frente e pra trás, agora ela não fazia som, era meio lento também, né, então tá aí, ó, a escavadeira aí, ó, da New Brick.